Senhor presidente, o que dizer da nação, de uma nação, que a Procuradoria-Geral da República se une ao ministro da Suprema Corte para infringirem a lei? O Procurador-Geral da República se uniu ao ministro Alexandre de Moraes para deliberadamente não cumprir a lei no caso da liberdade de Daniel Silveira, ex-colega nesta casa. O deputado Daniel Silveira já cumpriu três vezes o requisito de progressão de pena. O último foi agora cumprido no último dia 21 de maio. Ora, senhor presidente, a Suprema Corte que tanto se preocupa com o encarceramento de centenas e milhares de bandidos que estão presos, descumpre um direito do ex-deputado Daniel Silveira, senhor presidente, a liberdade de Daniel Silveira não pode estar a arrepio do capricho do ministro da Suprema Corte e nem de Paulo Gonê. Cumpra-se a lei pela liberdade de Daniel Silveira. Cumpra-se a lei pela liberdade de Daniel Silveira.